Natal é tempo de festas e para muitos é tempo de dar e receber presentes. Um momento aguardado especialmente pelas crianças, que escrevem cartas ao bom velhinho. Ao longo de quase três décadas, os Correios têm trabalhado para entregar milhares de desejos. Esse economista há quatro anos ajuda para que os sonhos saiam do papel e se tornem realidade. Neste ano, Cedra está levando para casa nove cartinhas. O maior pedido continua sendo patins para as meninas, bicicleta para os meninos, mas tem de tudo, né? Tem chuteira, tem roupa, tem tênis, teve até festa de aniversário. O Papai Noel dos Correios aqui pode ser qualquer um. E não só esse velhinho gorducho de barbas brancas, roupas vermelhas e botas. É uma corrente do bem e de solidariedade, onde cada pedido e cada presente é acolhido de coração. Essa jornalista está adotando cartinhas pela primeira vez e Laura fala da emoção de ajudar o próximo. Ah, é muito bom, né? Eu tenho uma sobrinha, então a gente, com as crianças, assim, a gente vê o tanto que é importante. Uma coisa simples, um presentinho, faz o dia, vai fazer o Natal de uma criança, né? Tassiana colabora com o Papai Noel há cinco anos. A professora até criou um grupo de amigos numa rede social para adotar cartinhas. No ano passado, fizeram a alegria de 100 crianças. E este ano não será diferente. Esse ano a que mais me chamou a atenção foi o pedido de uma cadeira de rodas especial para uma criança com necessidades especiais e que a gente vai conseguir atender. O grupo se juntou e, nossa, só essa daí já valeu a viagem. No ano passado, Brasil, foram 605 mil cartas. Brasil, Brasília, no passado, 20 mil. Nos últimos três anos, foram 52 mil cartas adotadas. E se você também quer fazer a diferença, ainda dá tempo de passar num posto de adoção para saber onde retirar a cartinha e o melhor lugar para entregar os presentes, além dos prazos que variam conforme a região, basta visitar o site dos Correios. Os moradores de Belém, Cuiabá, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e da região metropolitana de São Paulo também podem adotar a cartinha online até o dia 23 de novembro. Depois dessa ação dos Correios, foi até melhor que a gente consegue presente a mais crianças e ver carta, ver o pedido. Então é uma sensação muito boa, uma coisa muito gostosa mesmo que a gente faz. Só a alegria de saber que alguém vai ter um final de ano com um pouco mais de luz, um pouco mais de amor e repassar o carinho e distribuir esse sentimento que na verdade deveria durar o ano inteiro, mas que é mais forte agora no Natal.